Eu não sei Quantos sóis vão passar pelos anos Eu só sei Sem saber você tava em meus planos Caminhei E até hoje não sei onde estou Eu era só um garoto introvertido Sabendo nada de amor Eu falei Mas eu nunca fui bom com as palavras Sei que errei Não te ouvi quando você chamava Mas mudei Só que ainda continuo te amando Eu sabe quantas noites eu passei Contando estrelas te esperando Pra falar a verdade eu nunca me enganei Todo mundo sabe que eu sempre te amei Perdoa meu jeito sem jeito de amar Que a gente vai dar certo leve o tempo que levar Errar é consequência Errar é consequência de quem amou demais E perdoar com certa deixa o que ficou pra trás O cara da sua vida eu sei que ainda sou E eu sei que você sabe Que ainda é o meu amor Que ainda é o meu amor Eu falei Mas eu nunca fui bom com as palavras Sei que errei Não te ouvi quando você chamava Mas mudei Só que ainda continuo te amando Deus sabe quantas noites eu passei Contando estrelas te esperando Pra falar a verdade eu nunca me enganei Todo mundo sabe que eu sempre te amei Perdoa meu jeito sem jeito de amar Que a gente vai dar certo Que a gente vai dar certo leve o tempo que levar Errar é consequência de quem amou demais E perdoar com certa deixa o que ficou pra trás O cara da sua vida eu sei que ainda sou Eu sei que você sabe Que ainda é o meu amor Que ainda é o meu amor Que ainda é o meu amor